Voltamos com o nosso programa Mulheres e quando a Pâmela aparece a gente já sabe que é coisa gostosa. Seja de comer, seja de se divertir, a dica sempre é a melhor possível. Exatamente, vamos programar esse final de semana, né? Final de semana de Natal chegando, mas com muita coisa boa pra fazer em São Paulo. E muita coisa grátis. E muita coisa natalina também, pra entrarmos nesse clima. É, porque não tem como, né Pâmela, não entrar. Não tem, a gente tem que se envolver e a cidade tá respirando Natal, né? Então a primeira dica é esta carinha natalina, que é fazer um passeio pelo centro de São Paulo. Esse ano, Rê, eles criaram Natal Ilumina 2018. Eles sempre tem, mas esse ano tá mais especial ainda. Todos os prédios principais do centro estão iluminados, Rê. E aí tem balé aéreo, tem performances, tem música ao vivo, tem também a casa do Papai Noel. Então esse grande espetáculo que a gente tá vendo, ele acontece até o dia 23, sempre das 8 da noite às 10 da noite. Então é só esse final de semana que vai acabar. Ele é grátis, ele acontece das 8 às 10 e ele vai mudando. Então assim, o centro tá pronto pra receber a gente. Pâmela, se pela televisão tá linda, imagina lá. Imagina ao vivo. Imagina ao vivo, Rê. E eles realmente prepararam o centro, porque além disso, tem também um local com food trucks, 19 food trucks e mais 20 food bikes pra comer alguma coisinha. Você fica lá mesmo. Pra você passear por lá. E tem uma programação intensa, musical também. Eu separei alguns destaques. Ó, hoje à noite tem Luísa Posse e o Ayrton Montarroios, que quase ganhou o The Voice de 2016. E eles vão se apresentar no Coreto da Bolsa, lá no centro também, às 9 da noite. Aí, hoje, agora à tarde, tem coral de samba super especial. Aí, neste final de semana, tanto amanhã como no domingo, tem circo. Isso é pela tarde, às 19 horas. A minha sugestão é, vá no final do dia pro centro. Porque os palcos estão montados por lá e alguma coisa irá acontecer. Tem coral, tem música ao vivo, tem circo, tem dança, tem luz, tem Natal. O centro acontece na nossa cidade, né? E acontece. E nós visitamos pouco, né? Exato. Porque muita gente tem medo e tem motivo mesmo pra ter medo. Mas nesses grandes eventos, é bem seguro, né? Então, dá pra se aventurar pelo centro de São Paulo. E a recompensa é grande, gente. Porque esse evento tá assim, ó, sensacional. E ele vai só até domingo. Então, aproveite. Grande dica. Aproveite, dê um pulinho na casa do Papai Noel também, faça seu pedido, leve a criançada. É tudo nessa região. Desce na Sé, no metrô e passeia por lá. Gastando pouquíssimo só o que vai consumir. Gastando pouquíssimo só o que você consumir. Porque você vai ver show, vai ver dança, vai ver música e não vai pagar nada. É isso aí. A próxima dica é uma estreia no cinema. Que eu trouxe porque, como tem muita gente em casa com criança, né? Aqueles filmes que você quer assistir. E esse é bem interessante, que é a sequência de Mary Poppins. Ai, que coisa fofa. Aquela super babá, né? Aquela grande babá poderosa. Que viaja com o guarda-chuva. Exato. Então, ela retorna, re, para ajudar uma família que tá passando por uma perda pessoal. Então, ela retorna pra auxiliar. E é uma grande produção que vai misturar animação com atuação. Ai, que lindo. E a tecnologia, as cenas são muito encantadas. E tem surpresas, como atores como a Mary Striep, o Dick Van Dyke, que participaram de outros Mary Poppins, fazem participações nesse filme. Uma homenagem. Então, deve ser assim, um espetáculo, um filme, né? Sensacional, que estreou dia 19, então estreou essa semana. E deve seguir até o começo do ano, em cartaz, em todos os cinemas. E é um filme que, quando a gente assiste com criança, marca a memória dos dois. Do adulto e da criança, para sempre. É gostoso esse tipo de filme, né? Que eles gostam e a gente também. Cada um com um olhar diferente, mas todo mundo aproveitando. Muito legal. E esse filme é assim. Então, confira perto da sua casa, no cinema que estiver em cartaz, porque vale a pena. A próxima dica, re, é amanhã. Vai acontecer no Ibira. Eu sempre falo disso aqui, que é a última meditação da lua cheia. Eu sempre comento, né, que é um evento que eu gosto bastante, esse. Ele acontece no Ibira, é de graça, é sempre às 8 da noite e amanhã é a última meditação do ano. Então, quem gosta de meditar, quem gosta de se conectar nesse finalzinho de ano, vibrações positivas, esse é um evento sensacional. Ele acontece no gramado da Praça da Paz, é fácil acesso lá no Ibira, não tem erro. Leve sua canga ou o seu método, vá com disposição. Não precisa saber meditar, não tem nenhum pré-requisito, é só vontade mesmo. E o legal, que eu sempre repito aqui, é que esse evento acontece simultaneamente em várias partes do mundo. Então, a proposta é criar um campo de boas vibrações, tanto para as pessoas... Todo mundo na mesma conexão. Exato, como para o mundo. Isso, o Franchuli falou hoje de meditação. Essa dica é maravilhosa. E a última do ano? É a última do ano. É mensal esse evento, ele acontece sempre no Ibirapuera e na Praça Pôr do Sol aqui em São Paulo. Se não me engano, é alternado e é o último do ano. Você não paga nada e foi a primeira vez que eu consegui meditar de verdade para aqui. E a lua, gente, vocês não têm ideia. E agora que está calor ainda... O grupo, a lua, o Ibirapuera, tudo ajuda, né? E é um gramado, assim, bem... Como se fosse um campo de futebol e ao redor tem árvores. Então é tão bonito e fica uma lua enorme, um queijo gigantesco, assim. Então mesmo que você não consiga meditar, só de estar lá é muito gostoso. Vale a pena. E aí dá também para o quê? Para conferir a fonte de Natal do Ibirapuera. Ah, bem lembrado. Que também se apresenta à noite, se eu não me engano, é das 8 às 10. A árvore de Natal e atravessando a rua também tem food trucks. Muitas coisas. Com comidinhas para Natal. Então dá para fazer um apanhadão natalino e de meditação. A próxima dica é o Alasca Neve. Eu achei esse evento muito interessante porque está muito calor e porque muitas pessoas sonham em conhecer a neve, né? Então essa é uma oportunidade, porque eles criaram em um espaço de 100 metros quadrados isso, aqui. Mentira! Isso é em São Paulo? É em São Paulo. É um espaço que está 15 graus abaixo de zero. E aí o que você pode fazer lá? Tudo que você imaginar que se faz a neve. Guerrinha com bolinhas, brincar de anjinho, deslizar em escorregadores. Tem que ir acasalhadinho, hein? Ah, então não precisa, porque esse evento ele é pago. Você paga a partir de 30 reais para participar e já está incluso o casaco. Então quando você chega lá, eles te dão toda a roupa própria para que você entre nesse espaço. E divertidíssimo. Divertidíssimo. Para tirar foto, para brincar e para ter esse contato mesmo com a neve, né? Aqui nós não temos essa oportunidade, mas nesse local dá sim para se divertir. Eu achei fantástico. É super gostoso. É como se você estivesse num pedacinho do Alasca aqui em São Paulo. Esse evento fica encartado até o dia 3 de fevereiro. Tem bastante tempo para você ir. E é no metrô Tatuapé. De segunda a sexta, dá uma às nove. E sábado e domingo, das dez da manhã às nove da noite. E custa a partir de 30 reais. Programão. É, nas férias. Programão. Tá com a criançada, quer fazer algo diferente? É pago, é pago. Mas com jeitinho dá para encaixar no orçamento. Mas tem que ser, né? É, porque a produção disso não é fácil. É. A próxima dica é grátis. Que é uma feira do bem especial de Natal. Eu trouxe por quê? Porque talvez você ainda tenha que comprar alguns presentes de Natal. Então é legal comprar de pessoas que produzem, né? Do que de grandes marcas. Também acho. Nesta feirinha, eles reuniram 70 produtores que fazem produtinhos artesanais, roupas, artesanato e tudo mais. E além disso, criaram uma programação completa, re, de oficinas gratuitas. Então mesmo que você não vá comprar nada, tem oficina de filtro dos sonhos, tem oficina de bolinha de sabão gigante, tem oficina de danças urbanas, tem Papai Noel à tarde e tem também um pocket show do Rodrigo Teaser, que é o cover do Michael Jackson. É gratuito isso? É gratuito. Das 11 da manhã às 4 da tarde. Esse é um grande cover mesmo do Michael Jackson, ele arrasa. Então das 11 da manhã às 4 da tarde tem programação acontecendo grátis e além da oportunidade de fazer comprinhas de Natal. Esse evento é na Vila Nova Conceição, na rua Domingos Fernandes, a entrada é gratuita e ele é das 10 às 7, mas os cursos e os eventos acontecem das 11 às 4. Eu acho que é uma união de compras com diversão bem interessante. Super, e o show? E o show para encerrar o dia. E o show, maravilhoso. É amanhã, tá? Olha que bonitinho, Pamela. É amanhã das 10 às 7. Não, comidinho. É, tudo fofo. É um artesanal, é tudo feito com carinho aqui, eu acho que é geleia, né? Então são grandes marcas. Que boa ideia de presente. Super, super. Eu acho. Adoro o presente que a gente come. Também. É bom, né? O presente que a gente usa e que a gente come são os melhores. São os melhores. E para encerrar as dicas, eu trouxe já a programação da Avenida Paulista, do Réveillon. Então quem for passar o ano novo, a quem está falando, né, Rê? Todo mundo uma vez na vida tem que ir para a Paulista. E esse ano a novidade é o quê? Vai ser a primeira queima de fogo silenciosa. Como é que é o negócio? Porque agora é lei em São Paulo, né? É uma lei que não é 100% cumprida ainda, mas é lei. Não pode mais soltar fogos ou rojões por conta dos animais, dos idosos. Com barulho. Com barulho. Mas a luz pode, vai ter música, só que não vai ter barulho. Que legal. É a primeira queima de fogos aqui de São Paulo, sem barulho. Então é só luz e música. E a queima de fogos na Paulista, eu acho linda. É linda. Acho que vai ser uma programação bem interessante. E tem muitos shows, tá? Começa às oito e meia. Não, mentira. Começa, quer ver? Começa no dia 31, oito e meia da noite e segue até dia primeiro às quatro da manhã. Então é virada mesmo. Aí vai ter samba e a virada vai acontecer com Jorge Benjor e a Gal Costa. Nossa! Não é? Eles estarão no palco das onze e meia a uma e meia da manhã. Gente, que grande estilo. Jorge Benjor e Gal Costa. E Gal Costa. E Gal Costa, não é? Viradona. E aí quando eles saírem do palco, Rê, entra a escola de samba, estrela do terceiro milênio. Então assim, é pra entrar em 2019, requebrando. Pra frente. Com muito samba, com muita animação e com essa queima de fogo especial. Vai ter Péricles também, será? Sim, das oito e meia às dez e meia tem Péricles e Diogo Nogueira. Nossa! Então a programação musical está excelente. Ela começa às oito e meia, vai até às quatro da manhã. Você sabe que normalmente quem corre a São Silvestre fica pra passar o Rebeillon aqui e vai pra Paulista. É verdade. É muito gostoso. A Paulista inteira fica em festa, mas o palco ele tá montado entre a rua Bela Sintra e a Adoc Lobo. Mas é difícil chegar perto do palco, né? Então se espalhe pela avenida porque não precisa, né? Não precisa, até alto-falante e tal. E aproveite, vão ter telões grandes espalhados pela avenida pra que ninguém perca nada do show. Ih, que showzão, hein? Só show legal. Bem bom. Arrasou nas dicas, hein, dona Pamela? Você gostou? Eu gostei. Fiz, você vai ficar com a gente, né? É claro que eu vou. Ah, então tá bom, porque eu não quero chorar de novo. Já chorei no intervalo, despedindo dela. Não vamos chorar. Ô, Pamela, né? Que coisa que a gente vai ficando assim com a vida, né? Mas é chorar de alegria, Re. Chorar de alegria pode, é muito bom. E é uma honra mesmo ter passado esse ano com você. Vamos resumir pra não chorar, mas é uma honra. Você é inspiradora, Re. Muito obrigada por tudo, Pamela. De verdade, verdadeira. Vou sentir sua falta no recesso. Eu também. Mas merecemos descansar, né? Vamos viajar, fazer a vida. E o meu Instagram é arroba Pamela Domingues. Me segue lá que a gente viaja juntas.